Fala pessoal, nós vamos gravar uma ideia do ritmo que a gente consegue tocar tanto em música sertaneja como também em pop, então é uma batida simples, porém tem que ser bem observada e a gente pode trabalhar na mudança das notas, a galera que está começando agora, os alunos novos é interessante que as notas estejam bem limpas, eu passo sempre a ideia desse Fá ao invés de fazer Fá, que é complicado pelo menos iniciante, então eu tenho o Fá aqui então, Dó, e aí você vai treinar limpando, as notas tem que estar bem limpas e outra coisa, evita colocar ritmo se a nota ainda está suja vou dar uma limpada na nota aí você tem, por exemplo, Sol e Ré Sol, Ré, dá uma limpadinha a galera usa muito esse dedo 3 aqui para o Sol porém, eu aconselho a trabalhar o dedo 4, porque esse dedo 4 é muito preguiçoso então eu já coloco já no início, já trabalhar dando uma olhada sempre na questão do postulamento dos dedos evitar dobrar aqui, muita gente toca assim, dobrando, evita deixa tipo, eu falo muito, garrinha de gavião e o Ré você pode trabalhar, por exemplo, o Lá também, Lá olha o Lá aqui, muita gente usa assim, porém, eu trabalho esse Lá aqui já aconselhando colocar o dedo 4, porque ele é preguiçoso você vai fazer, por exemplo, um piscomotor ele não obedece, então já coloca ele ali então vamos lá, vamos ao ritmo então, para baixo eu chamo de Tá, para cima de Ti para facilitar até o aluno, sem estar com um instrumento e continuar fazendo o ritmo, para não esquecer então vamos lá duas para baixo, uma para cima, uma para baixo, uma para cima e duas para baixo duas para baixo, uma para cima, uma para baixo, uma para cima e duas para baixo só que isso aí virou apenas a setinha, subindo e descendo mas vamos ao ritmo então, para baixo o Tá, vai ser Tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá lembrando que para baixo é Tá e para cima é Ti, mais devagar Tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá então essas duas primeiras é um pouco mais longa, né? Tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá aí cresceu Tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá Tá, 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 ti, tá, ti, tá, tá lembrando que esse é um ritmo quaternário, né? quatro tempos e a gente pode fazer quatro e já mudar fazer um exercício de Lá e Ré Tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá e a seta por Ré Tá, tá, ti, tá opa Tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá Tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá aí gente, trabalha o Dó e o Fá Tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá Tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá Fez bastante de vez? Aí muda, Sol e Ré Tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá Tá, deixando o Sol bem liguinho, né? Evita essa soja de tigelinha aqui, ó posicionar bem os dedos, tá? E aí você pode fazer duas vezes também, dobrar, né? Tá, tá, ti, tá, ti, tá Tá, mais uma Tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá Tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá Tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá E foi E aí o Dó Você tem aquela do Deus que me ama do Tales Roberto Tá, ti, tá, ti, tá, tá Dobrou Tá, tá, ti, tá, ti, tá Ok, gente? Então, lembrando, né? Você tá sem um violão, tá caminhando na rua, tá onde você estiver Você tá lá Tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá Tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá E você não perde o ritmo, né? É uma dica que eu falo pra sempre os alunos Pra não estiver, não estar treinando apenas quando estiver com o instrumento, né? Então você gravando tá pra baixo, ti pra cima Tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá Olha o ritmo Tá, tá Lembrando que essa subdivisão tá em quatro tempos, né? É quatro por quatro Tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá Tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá Divisão de quatro tempos A gente tá trabalhando nessa ideia de quatro tempos Beleza? Galera, se gostou do vídeo aí, compartilha Dá essa força Dá essa moralzinha aí pra gente Tá bom? Fique atento a novos vídeos aí que a gente vai estar postando E ajudando a galera que tá começando agora A desenvolver o seu instrumento Até mais!